Quero evitar, mas vai ser tarde O último que foi covarde Tudo mutuado por suas amigas Tudo lá vou voltar Eu sei estar rápido e não quero evitar Mas vai ser tarde O último que foi covarde Tudo mutuado por suas amigas Tudo lá vou voltar Eu sei estar rápido e não quero evitar Mas vai ser tarde Vou te comer, foi bovade Tô montoado, com suas amigas Todas vou voltar, senta na piscina Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Vou pôr de tesão, mas tudo com sua bancada Vai querer evitar, mas vai ser tarde Não vou te comer, foi covarde Tô montoado, com suas amigas Todas vou voltar, senta na piscina E vai querer evitar, mas vai ser tarde Não vou te comer, foi covarde Tô montoado, com suas amigas Todas vou voltar, senta na piscina Mata Dinâmite produziu Taaaaa 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 Taa